Fala, filho da puta! Calma aí, mano. Porra, eu vou socar o bicho, cara. Aí, não falei que ele ia falar, ô? Vambora, porra, vambora, porra. Vambora, vambora, vambora. Agora, como você está? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Vou te dar algo? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Não. Não estão realmente conseguindo a única coisa, não nós, agora. Você está vendo algo? Você está vendo algo? Você está vendo algo? Você está vendo algo lá? Vem. O que você vê lá, Johnny? Mama! 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 O que é isso de mama? Isso da mãe? Mama! Mama! O que é isso de mama? Mama! Não se agrega para você. Isso vai ser tecido muito estranho. Eu não sei se não vai acontecer. Não se agrega para você. 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 Eu acho que você está ficando um pouco estressado. Você pode me dar uma vez para você? Ou algo assim? Não se agrega para você. Não se agrega para você. Então você vai ser calmo.